Mas o que a luna foi fazer lá, caralho? A gente tava conversando e foi pra eu querer dar pro Luca. Só não queria comer, né? Tava sem fome. Mano, e qual que é dessa mina, velho? Você vendo de fora? Isso é... De quem? Da Mari. Ah, Mari... Você vendo de fora, agora eu quero saber a sua opinião. Pra mim é da jogadora. Eu não consigo botar a mão no fogo por ela. Mas, por exemplo, se... Se você fosse namorada lá de fora, o que você ia achar? Não, fala isso. Não, não. É foda-se. Não. Não sou ele. Não sou eu? Eu tava puto com o cara da reta lá fora, né? Eu tava puto. A mina fica dando em cima mesmo, caralho. Parece não. Não faz o que? Que ele vai me bater lá fora, cara? Não é público, não. Não é... Mais um dia que eu entro aqui pra dizer. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Muito boa tarde. Finalmente eu estou falando. Boa tarde, senhor. São três horas e um minuto. Eu finalmente consegui chegar aqui com menos de oito da noite. Ou seja, esse vídeo tá passando ao vivo agora três da tarde. Eu vou postar daqui, ó. Porque assim que acabar, vai levar mais umas seis horas pra Globo liberar. Dez horas tá saindo. Aí, porra! Hoje eu consigo passar na frente da Globo. Porque a Globo todo dia bloqueia meu vídeo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Eu sou o Consultor BBB. Hoje a gente vai falar... As últimas muitas coisas que aconteceram na casa. Teve prova do líder. Teve prova do anjo. Teve monstro. Já tem um cara de asa rolando. É a dedo no cu e gritaria. Muita coisa rolando nesse programa meu, Dertzão. E eu aqui. As orientações diárias... Deu um negócio aqui, gente. As orientações diárias que eu tenho pra dar antes de começar o nosso episódio do dia. Contando tudo o que rolou é o básico. Estamos ao vivo agora no Twitter. Em ntvplay.com.br ao vivo. E no YouTube.com.br na TV também. Você pode assistir em qualquer um desses lugares. Ah, tô sem tempo, irmão. Vê depois que vai sair também. Assim que acabar lá no YouTube.com.br na TV. O episódio na íntegra. Ah, e se eu anunciar alguma coisa aqui? Vamos ver tal vídeo e cortar? Foi a Globo que cortou o meu vídeo. Né? Cansei de postar vídeo e ele... Igual ontem. Eles vão prendendo o meu vídeo até eles destrinchar o vídeo inteiro. Caralho, como eu tô me fudendo com isso. E seja muito bem-vindo. Vamos começar sobre todos os acontecimentos que aconteceu de ontem pra hoje. Acontecimentos que aconteceram. Vê se eu não tô de parabéns com a língua portuguesa. Hoje, pra você que costuma me assistir aqui é diariamente. Que eu apareço aqui diariamente com o Construbev. Hoje eu estou... De histórias de... Como é que é a música? Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Hoje é dias de luta. É dias de glória porque eu consegui aparecer mais cedo. Mas é dias de luta que eu tô atrás de um guarda-roupa aqui. Que é o que tem pra hoje, gente. Então, minha vida tá mexendo tudo aqui. É... E pra finalizar, eu peço desculpa. Ontem o pessoal reclamou muito. Que além de ter saído o vídeo tarde. O som parece que saiu estranho em relação a música de fundo. E aí hoje eu dei uma ajeitadinha aqui. Percebi que ontem tava tudo escaralhado. Desculpa, gente. Vamos começar em ordem. Hoje eu consegui botar em ordem. Antes de eu falar das coisas que aconteceram no final do programa. Quer dizer, né? Líder e tal. Então, eu quero... Ontem, durante o programa. Eu já fui... Enquanto eu falava, eu fui dando uma olhadinha na internet. E aí tinha sido na exata hora que o Patrick tinha sido chamado no confeccionário. Pra levar os porros à advertência que ele levou. Barra passada de pano da produção. Em relação ao assédio nas meninas, né? E aí, depois daquilo, ele voltou conversando com Bianca. Pedindo desculpa, não sei o que. E aí eu separei um trechinho da conversa pra gente ver. E aí, vamos conversar mais um pouquinho. Falar mais um pouquinho. Sobre esse assunto juntos. Hoje os vídeos podem demorar um pouco mais a entrar, assim, que eu chamar. Por quê? Porque eu tô com uma mão só. Hoje eu tô todo fudido aqui, ó. Pra fazer as coisas. Hoje eu tô muito fudido. Tô procurando aqui o vídeo que eu não enxergo. Mas hoje eu tô muito ferrado aqui com a programação, meu Deus do céu. Se eu tô bem certo nesse vídeo aqui, né? Se bem que eu não sei, né, gente? Mas eles conversaram. Não tô enxergando o trecho aqui. Mas eles conversaram. O Patrick, ele já vai... Ontem eu falei assim. O Patrick vai ficar de bom moço. Dito e feito. Agora ele tá começando a agir. Tô aqui procurando o vídeo. Começando já a agir como um anjo. Vai segurar a barra nisso aí. E vai ficar de príncipe na história. Só que ele foi pro paredão, né? A gente não sabe se ele sai. Mas ele foi pro paredão. Então, vai depender... Aqui o vídeo aqui. Vai depender muito do que rolar na votação. Vamos ao primeiro vídeo. Seja bem-vindo. Esse é o Constituição BBB desta sexta-feira. Sextou, gente. Vamos lá. Me perguntaram se... Não daqui da casa, né? Se eu tinha me sentido. Eu falei... Eu falei... Não. Eu não me lembro. Eu falei, não. A gente é amigo. Se me apertou demais ou de merda na hora que a gente... Eu? Entendeu? Só pra tu entender. Aí eu falei, não, gente. Ele é meu amigo. Com certeza era de amor, assim. Não era... Zero me sentiu ofendida. Zero. Eu nunca... A verdade é... Eu nunca vou me sentir ofendida. O que pode acontecer, amigo? Vamos fazer mesmo? Não, mas existem coisas que qualquer pessoa pode fazer aqui... Que é absurdo. Existem coisas que fazem que é absurdo e a pessoa... Tá, mas se você for fazer essa coisa absurda, aí eu vou te falar, mas não é... É, não. Não é o ponto. Não fiz. É isso que eu tô falando. Existem coisas. Por mais que você seja super aberto, se alguém fizer uma coisa absurda com você, você não tem como. Entendeu? Sim, claro. Você não tem como se sentir... Não se sentivar de novo. E você não tem a personalidade de fazer uma coisa muito absurda. Não, lógico que não. Não, não. E nem fiz. É isso que eu tô falando. Eu tenho certeza que eu não fiz. Não tô me educando. É muito complicada essa história. Tá muito contrastada a imagem. A gente tá brilhando. É muito complicada essa história de ele ter sido chamado a atenção e depois ficado já refletindo. Por quê? Eu, na minha opinião, não só na minha, mas muita gente, que ficamos chamando de passada de plano da Globo, a gente fica pensando que um aviso desse, acho que dá uma... Pelo menos nos tempos atuais, dá uma noção pro cara da repercussão que atende aqui fora. Então isso ajuda a dar uma noção de jogo pra ele. A gente não tem como saber o que disseram pra ele no confessionário. Isso é fato. Porque cortaram a imagem na hora. E também não passou na edição, né? E ainda não passou na edição nada sobre a Bianca ainda no confessionário. Mas acho que ser chamado e ser advertido dá uma noção das merda que você fez. E de que provavelmente tá tendo uma repercussão lá fora. Por quê? Aí é básico. Se você viu o programa, se você tá acompanhando o programa nos últimos anos, você sabe que quando começa o motim lá fora, que entra essa movimentação lá. Porque a produção começa... Se ninguém falar, eles não vão nem da trela. Mas como falaram, aí começou a ter... Sabe? Então eu acho que pra eles que entraram já todos querendo, sabendo, pesquisados ou com uma leve noção, a pessoa que menos viu Big Brother, ela tem uma noção. Porque ela acompanhou nos últimos anos de programa, né? Então acho que isso ajuda. Então talvez acho que seja um benefício de jogo. A gente, quando eu disse, não tem como saber o que disseram, pode ter dito pra ele, tipo assim, olha cara, tá tendo uma repercussão péssima lá fora e tá dado mais noção do jogo ainda. Isso a gente nunca vai saber. Mas o tanto que ele ficou falando e refletindo e não sei o que disso, significa bastante. Acho que dá realmente uma ajudada pra pessoa que tá dentro do jogo, mas o que a gente pode fazer é contra, como eu sempre digo, né? A Bianca falou, ela foi chamada também, ela falou que não se incomoda. Isso aí, todas as ruas que teve um corrido disso, eu falei ontem, eu falei no sábado da outra festa, né? Da primeira festa. Se ela não se sentir agredida ou invadida, nada pode acontecer. Se ficar algo muito evidente, como foi com o Marcos Hart, que tava uma coisa psicológica enorme, que aí resolveram tomar uma providência, mas não é o caso, se não tiver algo do tipo, nada rola, entendeu? Vai ficar por isso mesmo. E ela não tá se sentindo, não tem nada estranhamente evidente, vai ficar, ele vai continuar na casa no jogo. Enquanto ele não cair no paredão, ele vai ficar com a gente, na casa, entendeu? Não tem o que fazer. É o que eu queria dizer. Depois as horas continuaram, eles estavam todos muito apreensivos pra prova do líder. Tivemos a segunda prova do líder do programa. Ela foi baseada numa prova do BBB 5, que também teve no BBB 16. Era uma prova totalmente de sorte, eles tinham que se vestir de coelhinhos e fazer uma corrida do saco, só que não valia nada a corrida de saco. Quem escolhesse a casa que foi mais votada pelo público dessa vez, e também uma outra casa, casa ímpar, de número ímpar, mais votada pelo público, o primeiro caso era líder e o segundo caso indicava alguém pro paredão. Então assim, ele só, é só uma trollagem mesmo, mas tinha o seu peso. E aí, prova de sorte, quem caiu na casa 2, que escolheu a casa 2 foi o Guilherme, quem caiu na casa 7 foi o Pyong. E aí, Guilherme virou líder, Pyong teve que indicar alguém pro paredão no final das contas. Deixa eu pegar aqui a lista. Eu esqueci de puxar aqui a lista. Antes de falar mais do Pyong, vou falar aqui a listazinha dos VIPs da semana. Adson, Bianca, Lucas, Flaslani, Felipe, Rafa, Mari, Manu e Vitor Hugo estão no VIP. Na xepa estão Gisele, Babu, Thelma, Petrix, Marcela, Pyong e Gabi. E aí, Guilherme tá junto no VIP e aí formam uns 17 participantes. A Gabi, ele deu pra Gabi o VIP e aí ela pediu pra não dar e aí ele trocou pra Manu. Ela falou que ela não queria o VIP. E eles também, os meninos já falaram, ah, ela se queimou. Sabemos muito bem o motivo pelo qual ela não quis. Sabe como é que é homem, né? Então, já estamos vendo que já tem uma coisa assim mais pra baixo dele. Vamos ficar de olho nisso aí, enfim. Aí o Pyong, no final dessa história toda, ele foi chamado pelo Thiago ali ao vivo pra ele dar a opinião dele. De quem... opinião não, voto, indicação, enfim. De quem ele mandaria paredão e ficou tenso, mas mandou na lata logo. Petrix. E aí ele mandou o Petrix pro paredão, que ficou aquela cara de cu. Tem essa cara de cu dele, gente? Seria perfeito eu conseguir. Cara de cu do Petrix indicado foi maravilhosa. O jogo virou total. Só que tem um grande porém. Sobre essa história toda de líder, de não líder, de não sei o que e tal. É... O Petrix foi indicado. E a pessoa que foi mais votada na casa no domingo, elas, só elas duas, vão concorrer no bate-volta de domingo. Aquela prova pra poder sair da prova. Maravilhoso. A prova pra poder sair do paredão. Falei errado total, né? E... O paredão, ele vai ser triplo. Aí você me perguntou, Ué, Nicolas, eu nem ouvi isso que o Thiago falou, que é uma sim isso tudo. Sim, o paredão vai ser triplo. Por quê? Sábado vai tocar o Big Fone. Então a gente tem o Petrix indicado pelo Pyong, vai ter o indicado da casa, vai ter o indicado do líder e a pessoa que atender no Big Fone. O líder e o Big Fone são soberanos. Eles não podem ser mexidos. Por este motivo que o Thiago falou. A pessoa indicada pelo Pyong, né? Pela pessoa que pegar lá o bagulhinho na casinha da prova do líder. E a pessoa que foi mais votada pela casa, elas podem concorrer à prova. O Big Fone e líder sempre foram soberanos. Pegou, caiu. Não tem como correr disso. Então, aí por causa disso, o paredão vai ser triplo. A única pessoa... Só pode sair uma pessoa da prova do White Volta no domingo. E aí, três pessoas pro paredão. Se o Petrix não conseguir sair na febre, vamos fazer toda uma corrente de oração junto. Não deixa o Petrix sair, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer toda uma corrente de oração. Tipo, ele não vai sair nessa prova do domingo. Ele não vai sair, né? Não vai conseguir sair. Seja lá quem for que essa pessoa dê a sorte. Ou que seja algo que não dependa de sorte. A pessoa seja muito boa. Ai, Deus me livra ele sair desse paradão. Tudo que a gente precisa é que ele saia desse programa. Ai, que gostoso seria ele segundo eliminado. Porque eles todos estão se achando os pirocudos no jogo, né? Todo dia eu falo disso. Enfim, a noite continua rolando. Tem alguns destaques. Além disso... Ai, eu esqueci de uma coisa. Além disso, dessa dinâmica, o Big Fone toca no sábado, tá? No próprio sábado que toca o Big Fone, começa a Casa de Vidro. Eu não falei da Casa de Vidro. Vai ter Casa de Vidro. Vão entrar quatro participantes na Casa de Vidro. Desses quatro, dois meninos, duas meninas, todos anônimos. Não vai entrar mais famoso no programa. E aí vai entrar... Vamos votar, como era antigamente, né? Pegava as pessoas, votava pela internet. E... Um menino e uma menina entram na casa na terça-feira, assim que passar o paredão. Essa votação vai encerrar na terça, assim como o paredão. Vai sair gente da casa. Vai sair uma pessoa da casa, se Deus quiser, o Patrick. E entra mais dois, um menino e uma menina. Aí vai fechar 18 pessoas no jogo. Porque vai sair o Patrick Super 16, mais dois, 18. No total, 20. Porque já saíram dois. E aí a gente vai embora, seguindo a dinâmica do jogo, né? Bom que não deu desfalque com expulsão de ninguém. E... Casa de Vidro no sábado, tem essa coisa no domingo. Big Fone, é isso. Então, mais ou menos assim. Agora sim, vamos continuar. É... Vamos dar uma quebrada aqui, antes da gente continuar, nas minhas grandes conversas e coisas assim. É... Sabe quando o estagiário faz besteira? Um estagiário, a gente brinca de estagiário, mas alguém da produção apertou o botãozinho errado, sabe quando... Né? Fiz, fiz, apertei errado aqui. Apertou um botãozinho errado, e ele ligou, a gente viu isso no PV View, ele ligou o som dos microfones dos meninos que estavam conversando na casa. pra caixa de som da casa inteira. E aí ficou um eco, imagina se essa pessoa não foi demitida. Olha só. Aí. Ah, mas peraí, tá dando... Ai. Chega, chega, chega. Espera aqui, erro nosso. Tchutcha, 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 tchutcha. Tchutcha, tchutcha. Será que tá lá dentro? Será que tá lá dentro? Olha. Ah, não dá pra saber se tá lá dentro. Nossa, isso é muito louco. Não parece que a gente tá num... Tchutcha, 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 tchutcha. Tá aí dentro, Prião? Tá. Tá. Tá rolando? Tá. E aí, mano? Que viagem, mano. Aí, alô. Tchutcha, parou. Tchutcha, tchutcha. Eu falei... Nossa, deu uma brisa. Eu falei, o que o Babu tá falando? O Babu tá falando altão. Eu falei, o que o Babu tá falando no microfone? O que eu pensei? O que eu pensei? Eu vou pro Xepa. Ah, sabe o que pode ser? Vou acessar pessoas que eu não tava acessando no jogo. Alô, alô, alô. Vou deixar em paz uma galera que tá se desagradando com a minha postura. Nossa. E como você, não faço questão da comida. Pelo contrário. Eu passava ali e falei... Que onda é essa? Ai, essa pessoa foi muito demitida. Eu trabalhando naquele festival de botão. Não sei se você já viu a mesa de controle deliberada, mas é tipo bilhões de botões e câmeras e telas de misericórdia e muita coisa. Eu já tinha sido demitido há muito tempo. Eu teria feito a mesma coisa. Ai, meu Deus do estagiário. Que onda. Imagina, você tá dentro da casa, a maior coisa começa a sua voz sair. Que viagem, velho. Enfim. Aí, naquela conversa ali. Nessas conversas que eu vou tendo. Dentro do quarto, a gente vai falar dessa conversa, inclusive, sobre uma outra merda. Vai ser bem seguida. A gente falou no começo do programa já. É o vídeo. Lá naquelas conversas da história, o Guilherme já demonstrou que Pyong e Babu são suas opções de indicação do líder. A gente ainda tá vendo como é que vai ser isso em relação à casa, mas ele já demonstrou que eles dois são as principais opções de voto. Babu pegou o anjo hoje. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Só mais um pouquinho pra frente. Mas o anjo não é autoimune, então ele fica disponível pra isso. E vai depender muito de como Pyong e Guilherme vão se entrosar pra poder fazer isso. Os meninos estão fazendo lavagem cerebral. Como eu disse ontem no meu Twitter, eu falei, vai ter lavagem cerebral no Guilherme até domingo, que esse menino vai infernizar o juiz dele. Estão já fazendo a lavagem cerebral. Quanto mais eles conseguem, mais... Enfim. Enquanto a gente... Daqui a pouco a gente vai chegar nessa história dos meninos. Uma merda aí desses meninos. Em outros cantos da casa, o Pyong e a Marcela conversaram. A Marcela resolveu contar pro Pyong... Eu tenho... Trabalho aqui, ó. Contar pro Pyong. Ah, 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 ah. Você é gestinho? Aqui, ó. A boca aqui, ó. Ela resolveu contar pro Pyong aquele plano maligno dos meninos, sabe? De querer fuder a vida delas. Pois bem, conversaram na sala. E tivemos consequências dessa conversa. A gente vai ver esse trecho deles conversando. Hoje tá tudo balançando aqui, né? O negócio de fazer hoje, fora do meu cantinho afado, fora do meu estúdiozinho. A gente vai ver um trecho dessa conversa deles, dela revelando pra ele o plano maligno dos meninos de fuder com a vida delas. Olha só. Eu vou te ser muito, eu tô te contando na confiança, porque eu tô sem saber como agir. Eu tô arregaçada. O Gil ouviu a mesma coisa que você? Ouviu. Então o que foi? Quem foi? O que foi? Porque pode ser mentira. Isso que é falso, né? Então, ó. Olha aqui, ó. Morre aqui. Essa informação morre aqui. Eu faço minha análise, meu jogo. Essa informação morre aqui. Só fica de olho. Tenho medo. Não, vocês citaram o negócio lá do casamento. É que é assim, ó. Eles estavam meio que de bode de mim, assim. Porque eu disse que eu priorizaria a mulher no meu game, sabe? E isso começou assim. E daí, o papo veio e falou, ó, você tem que conversar com os meninos, porque senão você é a opção de voto deles, porque eles acham que você vai priorizar as meninas ao invés deles. Aí eu falei, ó, gente, não é que eu priorizar as meninas, só que assim, eu entre voltar no chumbo e voltar em uma das meninas, eu vou voltar no chumbo, porque eu durmo no quarto com elas, eu não tinha proximidade e tal. Eu falei, e entre vocês e a Gisele, a Gisele vai ser sempre a pessoa que eu vou proteger aqui dentro da casa, né, tal. Foi isso. Aí, no meio desse papo, o papo soltou um negócio assim, que o game é o Lucas se aproximar da Mari e o Gui da Bianca e fazer elas falarem ou fazer alguma coisa que vai foder elas em rede nacional. O que é a coisa mais suja que eu já... Na hora que ele saiu disso, eu falei, com isso eu não concordo. Porque se fosse pra se unir pra tu, eu ia te tomar café. Aí deram essa cortada de leve na conversa deles dois, né, no pay-per-view, mas tudo bem. Aí eles tiveram essa conversa falando, né, a Marcela contou pra eles esse plano maligno e o quanto que ela discorda disso. Conversaram. O que que o Pyong fez? Conversou com o Addison sobre isso. Tipo, ele foi lá no problema e falou, porra, problema, você tá fazendo problema, problema. E aí, a Marcela ficou muito puta com ele. Mas muito puta, ela ficou puta, tipo, caralho. Olha a conversa deles por causa disso, olha só. Tô te falando assim, que eu tô com você e com a Gi, eu vou proteger quem for que vocês quiserem fazer. O esquema que vocês quiserem fazer. A questão é, não falei pra te foder. E eu sei que, ó, eu tô falando sinceramente, jamais eu falei pra te foder. Não abri aquela situação que você tinha visto ou falado tal. Beleza, citei isso e não era pra testar. Desculpa. Entendeu? Mas assim, a coisa que eu falei, você falou, ó, não conta pra ninguém o que eu vi e tal, disso aqui, a situação. Eu falei, não falei pra ninguém isso. Não me contava nada pra contar nada. Eu te contei sussurrando na sala. É porque, óbvio que isso não é pra você falar pra todo mundo. Só eu falava isso na frente de várias pessoas. Eu te falei um bagulho porque eu sei que, apesar de você jogar, eu achava que você jogava limpo. Ó, má, má, eu jogo limpo, tá? Eu não contei na maldade. Isso eu quero que você entenda. Se eu vacilei, eu tô te pedindo desculpa. Mas você tá dentro de uma casa que tá todo mundo conspirando, eu te conto um bagulho que só eu sei e você conta pra alguém, né, na maldade? Desculpa. Tá bom? Desculpa. Não foi na maldade. Não foi, tá? E eu tô com você, com a Gi, com a Thelma. Eu falei, as pessoas que eu consigo confiar e conversar, que eu sei que tão me ajudando, são você e a Thelma e a Gi. E eu vou ajudar vocês. Eu já indiquei quem eu tava pensando pro paredão. Eu fiz a indicação. Má, ei. Má, não foi na maldade. A gente tava com uma estratégia toda que você se deu, velho. Má. A gente ia levar o bagulho, a gente ia levar o bagulho como se a gente acreditasse neles, entendeu? E fodeu agora. E agora eu sou, tipo, o novo número um deles. Ó, vem cá. Não faz esse drama não, porque eles vão ficar vindo de lá e é pior. Não, não, não. Então, fica aqui dentro, né? Eles tão lá fora. Fale o seguinte, eu não fiz na maldade, tá? É, mas tu me fodeu. Tá. Só que, mas você ficou, eles falaram alguma coisa? Sim. Ele falou, o japa espalhou a tua língua, todo mundo sabe qual é a tua. Porque ele só tinha falado isso pra mim, eu confidenciei pra você. Porque eu achei que aqui dentro eu consegui encontrar gente que não jogaria suja. Mas, ó, eu não tô jogando sujo. Eu tô falando pra você, ó. Eu não, ó, se eu não falei na maldade, tá? Eu não contei aqui. Pra mim, o que eu entendi, eu tô te pedindo desculpa com a gente, o que eu entendi. Aquela situação que você falou, aí eu presenciei tal, tal, tal coisa. Eu falei assim, meu, isso aí, aí você falou, não é pra contar. Eu falei, ok. Não, era pra contar que eles falaram que o jogo deles era aquele também, né, japa? Não, mas o jogo do quê? Que eu te falei, que eles falaram das meninas e tudo. Não, dos meninos eu não falei. Porra, japa. Caralho, velho. Aí ele foi e me deu o desprazer de contar pros meninos, né, pro Adson, né, a menina querendo fazer uma estratégia pra poder fuder eles, ele me vai. Porra, que pariu. Tem hora que não dá pra defender, né, japa. Caralho, eu vou te falar não. Aí, enfim, aí conversaram, 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 conversaram e tempos depois eles se reconciliaram, Pyong ficou muito chateado, ele falou, ah, eu sou burro nessa porra, vou jogar sozinho também, que não sei o que, ele ficou puto, porque eu, no lugar dele, eu teria ficado puto também, se eu tivesse dado uma mole desse. Não sabemos até onde que ele é um inocente, que ele é um anjo, que ele é um filho da puta, mas o que a gente pode fazer, né? Vamos ver essa conversa deles depois de reconciliação. Será essa? Sabemos? Não sabemos. Deve ser. Olha só. Foi o único vacilo de burro, de estúpido, e que não vai mais acontecer. Porque todo mundo tá evoluindo aqui, aprendendo, errando e tal. Duas coisas que eu já aprendi hoje, entendeu? Duas coisas que eu já aprendi. Uma coisa que tem relação com o que aconteceu com você e em relação com outra coisa. Já aprendi. Ó, eu vou ficar na minha. O que vier pra cá, nunca mais sai daqui. E isso, fulano, fulano, eu vou imaginar duas situações. Um que o cara tá mentindo, falando merda, e um que o cara tá falando a verdade, e eu vou levar isso pra mim, e não vou levar pra ninguém. O que me perguntarem, eu respondo a verdade, e eu falo o que eu não posso falar, o que eu não sei, eu falo, não sei, não gosto de falar, não quero falar, e fico longe da pessoa. Então, eu só quero que você saiba, de verdade. Não, não, não. Porque todo mundo sabe. Tá, só que assim, o que eu fiquei muito triste foi ver você triste, a Tiago chorando, e achando que foi na maldade, assim, assim, eu vou dar meu máximo pra proteger vocês três. Não, eu acredito em ti, eu acredito em ti. Não, do fundo do coração, não foi na maldade, eu não fiz. Porque se fosse pra fazer algo na maldade, eu já tinha feito antes pra mim, safado, paredão, pra combinar, e falar assim, não, você vai, 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 pra fazer um monte de coisa. Eu tô jogando o meu jogo, eu tô na minha. Quem chegou pra mim, pela primeira vez, de falar assim, olha, foi agir você, a Thelma. Quem chegou pra mim, pra me apoiar, me ajudar, conversar, essa amizade toda, na xepa, tudo. Então, eu, eu, até, que nem a gente conversou, lá na frente, em algum momento a gente vai ter que se enfrentar, vai, agora, no começo do jogo, eu vou ajudar vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero ser ajudada de alguma forma, eu quero ajudar vocês. Não, não, tipo assim, não tô combinando nada, não tô falando que eu vou e fazer, o que eu me comprometi agora. Tá firmado, o Brasil tá vendo. Se eu ganhar o anjo, eu vou te imunizar, pela merda que eu fiz. Não foi proposital, mas fiz por estúpido, burrice e inocência, que talvez, no Brasil, ninguém veja como inocência, mas foi estupidez e inocência. Então, isso eu me comprometo agora, essa semana, de anjo, e se não fizer, eu tô dentro do que vocês decidirem, pra fazer o máximo possível, pra proteger as trens, eu vou fazer. Tá? Tá bom? Sim. É sério? Sim, também, eu acredito. Ah, eu vou te dar mais em paz agora. Eu não queria te incomodar agora, porque você nem olhou muito pra mim, falou assim, Não, só porque eu preciso do meu tempo, quando eu tô brava. Só que eu tenho, mas eu, nossa, eu vou dormir em paz, porque eu quero que você saiba disso, entendeu? Eu acredito em você. Porque não foi a maldade, de verdade, eu não sou das caras, eu não sou mentiroso, não tô... Essa é o Pyong. Essa é o Pyong. Bom. Que incógnita Pyong que a gente não sabe se é uma boa pessoa, se não é dessas horas. Ô, povo confuso, não vou te falar, não. Pyong que tá aí, Pyong prometeu também, depois pra ela, que se ele ganhasse o anjo, imunizaria ela, ele não ganhou um anjo, quem ganhou foi o Babu, né? O Patrick, ele tá certo, quero muito contar isso, o Patrick tá certíssimo de que se ele for mesmo pro paredão, tipo, né, pra votação, ele volta. Eu aviso ou vocês avisam? Porque não é possível que a pessoa... Aquela coisa, ele tá tão isolado lá, tá se achando realmente o pirocudo, tanto que ele gosta de passar a piroca nos outros, né? Ele tá, tipo, já falou umas duas ou três vezes que ele tá certo, de que ele volta, de que ele não sai. Só se o Boninho te ajudar, meu amor, porque se for realmente uma votação que dependa da gente, inclusive tem gente lá achando que a votação é um por CPF, estão sonhando, só sonhando. Enfim, próxima pauta. A Marcela conversou, tô aqui marcando, o Pyong contou pro Addison e tal, ele tá com desbrigado, depois reconciliaram. Aí começou a história que eu quero falar pra vocês dos meninos, que é um dos vídeos que todo dia, eu mostro o vídeo polêmico aqui nessa porra desse programa, porque todo dia eles abrem a boca pra falar merda. Vimos no começo do programa, agora a gente vai ver de novo o vídeo inteiro. Eles, esses filha da puta, né, eu nem consigo nem chamar de filha da puta, porque eu não consigo acreditar que a dona mãe deles é uma filha da puta, quer dizer, que é uma puta, a mãe deles, né? esses filha da puta foram abrir a boca pra dizer que a Marcela, a Marcela, ó, tô aqui catando o vídeo, que a feminina, aquela Mari, que ela foi no quarto querendo dar pro Lucas. E o Lucas ainda falou, ah, mas eu não queria comer, não tava confundindo. Vamos ver essas duas conversas, esses dois momentos de conversa deles no quarto, também conversando sobre o jogo e daqui a pouco a gente xinga eles aqui, dizendo que o meu prazer é xingar eles, olha só. Cara, o jogo pra mim só vai começar depois que eu botar todos eles pra fora. E também gostam pra caralho de uns, de outros e tal, mas só vai começar pra menino. Que aí depois eu vou falar pra vocês, a gente se reúne e fala, irmão, agora o jogo começou pra gente, entendeu? Até então tem que ser os quatro ali até sair e... Porque, mano, bater com eles, nós já rodar, mano. Eu não acho. Vai ser mais, vai ser mais foda, vai ser mais foda. Gui, se demorar muito, a gente pode se fortalecer. Quanto mais demorar, mais a gente fortalece. Hoje, eles têm muitas mais visibilidades. Exatamente, irmão. A primeira semana mesmo, ninguém nem conheceu, ninguém nem conheceu. É, é oito milhões de votos que 10% desses oito milhões tenham carinho de votar pela pessoa. É de uma coisa. É um milhão na frente vezes dez, são dez anos. É que a primeira semana, pessoal, não tá nem conhecendo assistindo Big Brother ainda. É, tudo bem. Não tá na praia, tá no carnaval, pra não sei o que. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeira coisa, o que mais me deixou aliviado, o voto é pro CPF. Tá? Isso conta, é diferente. Sim. Tá. E de cada pessoa que tem um Instagram, tem um CPF, pô. Você acha que oito milhões que segue uma pessoa, as oito milhões voltam? Então, dez milhões. 10% quer dizer que aí... É muito bom. Muito? É, eu dormi na sala ali. Aqui, às vezes, a dor dá um... Mas uma menina que vota na hora, já começa, uma menina que vota na hora. Então, quer dizer que oito milhões é... Não tô nem aí, não sabe nem quem ela é no Instagram. Já é um milhão na frente, né? É um milhão, mano. Você é doido. Como, mano? É, mano, você é doido. É, a coisa tem quase dez milhões de seguidores. Sim. A Bianca. A Bianca tem oito. A Rafa tem nove e pouco. E outra, o público da Bianca, cara, é um público que é muita gente menina. Se eu acreditar que eles têm mais chance do que eu, eu nunca vou ganhar essa porra. Ah? Mas é possível tirar eles a de mim. Se tu tirar eles, é mais fácil, pô. Eu prefiro acreditar... Se tu botar eles contra eles... Eu prefiro acreditar que tem igualdade aqui, mano. Depois só pega e os dois tão fracos, deu. A gente é julgado aqui, não lá fora, filho. Porque assim, ó, vou dizer qual que é a diferença. A gente, os anônimos... Gente, eu tava conversando com a Bianca. Ó, os anônimos tão cada vez crescendo mais. E os famosos tão cada vez se queimando. Deixa eu te falar. Quanto mais longe for, mais gente sobe, mais vezes desce. Tudo bem, é uma lógica. Mas o que a luna foi fazer lá, caralho? A gente tava conversando e foi pra... Porque ele dá pro... Só não queria comer, né? Tava sem fome. Mano, e qual que é dessa mina, velho? Você vendo de fora? Da Mari. Você vendo de fora, agora eu quero saber a sua opinião. Eu não consigo botar a mão no fogo por ela. Mas, por exemplo, se... Se você fosse namorado dela lá de fora, o que você ia achar? Não, fala isso. Não, é... É foda-se. Não, não sou ele. Não sou ele. Eu ia estaria puto com o cara da reta lá fora, né? Eu estaria puto. A mina fica dando em cima mesmo, caralho. Parece não. Não, faz o que? Que ele vai me bater lá fora? Não, é público, não. Eu não sou de apoiar a briga, não. Mas se ele te rebocasse fora da casa, eu ia ter um prazer enorme de assistir. Mas não sou muito o negócio de... Não sou muito a favor de toco na cara, dedo no cu. Às vezes eu sou mais o negócio de um processo, um negócio que te leva à prisão. Mas, especificamente você, Felipe, se o Jonas te rebocasse de porrada, aí eu acharia muito legal pra você deixar de ter essa cara de sonso, filha da puta. Que eu não tenho muita paciência com você, não. Caralho, puta que pariu, que menino, que povo insuportável. Caralho, 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 como falar merda. Caralho, 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 caralho. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Jesus Cristo, esse menino do seu filho. Porque dá dor aqui, ó. Dá problema no ouvido aqui, ó. Que dói, sangra. Eu já perdi uns três anos de vida vendo Big Brother. Esses dias. Minha expectativa de vida tá reduzindo a cada dia. Tanto que eu ouço merda. Eu vou morrendo aos poucos, toda vez que eu ouço merda. Caralho. Enfim, né? Cada dia que passa, a gente só queima mais, só queima mais. E eles certos. O Felipe é um que mais, tá? O Felipe, ele é o ser mais idiota. Uma das pessoas mais idiotas que eu já conheci na história da minha vida. Eu nunca vi uma pessoa tão idiota. Caralho, o menino tá certo de que ele é foda, de que ele é inteligente, de que ele é amado, de que ele é bonito, de que ele é gostoso, que a mina quer ele, de que ele é desejado, de que ele é popular fora do programa. Não tem uma alma viva, meu filho, que gosta de você. Não tem uma alma viva. Não tem. Pelo amor de Deus. Nossa. Eu queria muito poder falar no palco de eliminação, todo dia dar uma secundida. Ô, seu filho é da puta. Você é odiado. Deixou de ser burro. E vai sair daqui do programa, vai ver toda a repercussão que teve, vai descobrir que é um merdão e vai continuar se achando pirocudo. Porque já viu o homem assumir que é um merdão? Já viu o homem ser consciente? Vai morrer assim esses filha da puta. E, ó, como informa, eu falei, tá aí, ó. Tão fazendo já a lavagem cerebral que eles tão querendo fazer no Guilherme. Vão fazer. Fizeram ontem, hoje vocês vão fazer também. Sábado até domingo na hora do líder. De querer se juntar com o Guilherme. O Guilherme, olha, ele estava numa distância do Guilherme. Porque o Guilherme não foi posto no VIP. Se eu tô bem lembrado. Na semana do Patrick's, ou foi o Watson, não lembro. Alguns dos dois, assim. Ele nem tava convivendo com o menino. Com o Patrick's, com ninguém. Ele nem tava convivendo. E aí, o que aconteceu? Ele se afastou. Ele ficou muito mais lá com o Pyong e companhia. Por causa de Gabi. Por causa de Bianca. Aí, agora virou líder. Botou os meninos no VIP. Caralho, esse menino só vive lambendo o saco dele agora. Vão encher o saco. Pra ver se faz a cabeça pra ele botar esse povo no paredão. Ou pessoas como... Na verdade, o resto da casa tem alvos, né? Tem alvo da Mari. Tem alvo da... A Marcela também é alvo. O Lucas falou que ele ia votar na Mari. Não, na Mari. Pássimo. Pássimo, pássimo, pássimo. Ele... Foi ontem. Foi ontem à noite que ele falou isso. Falou que... É, foi nessa conversa. Ele falou que ele queria votar com a Mari. Votar na Mari. Tipo, a Mari é doida. Né? Ele diz com a maior coisa. Ele quer não votar na Mari. Estamos aqui. O filho fala tchau. O que você quer falar? Fala, meu amor. Tchau. Tchau. Meu digressivo, Mari dá um beijo, meu amor. O homem trabalhador vai trabalhar. Eu vou aqui. Vai com Deus. Deus te guia. Ele tá aqui igual uma formiga. Falasse, meu amor. Que você queria falar. Ah, enfim. Ele tá querendo votar na Mari. E a Marcela já sabe que é alvo. Ela não vai ser anjo. Né? Não vai ser imunizada pelo anjo. O anjo é o Babu, né? A menos que é algo que fique muito louco daqui pro domingo. Acho também que o Babu não daria pra eles. Mas talvez ele desse. O anjo sabe pra quem? Pro Adson. Sabe por quê? Porque o Adson. A menos que ele atenda o Big Phone. O Adson falou, gente. Que ele tava doido pra atender o Big Phone. Deus. Faz ele atender o Big Phone. Eu nunca pedi nada. Faz essa gentileza pra mim. Pra mim. Só pra mim. Por favorzinho. Eu nunca pedi nada. Faz esse homem. Ele não fala que é o Adibala. Tal de Adibala. Adibala é um puta de um jogador de futebol. Deve correr pra caralho. Faz ele correr igual o Adibala. Já que ele gosta tanto. Pra ele chegar naquele telefone primeiro e ouvir. Atenção. Você está no paredão. Caralho. Como eu ia ficar feliz se isso acontecesse. Imagina. Patrick e Adson no mesmo paredão. Se o Patrick conseguisse escapar. O Adson tava garantido. A gente menos um problema. Ai que prazer. Eu não narrava isso aí. Imagina a disputa. Se vai Patrick, Adson e a pessoa mais votada pelo líder. Votada pela casa. Sei lá. Imagina. A gente não ia saber nem quem votava. Que sonho que seria. Oh meu Deus. Abençoa. A senhora abençoa. Enfim. Estamos aqui na torcida. Pra ver o que que acontece. Né. Não tá aqui ele falando. Deixa eu ver mais uma pauta aqui. Foram conversando ao longo da madrugada. Aí hoje eles foram acordados. Tô aqui tentando pegar um vento, gente. Com o ventilador. Eu não posso botar o ventilador na reta da câmera, né. E tá calor. Porque eu tô com tudo fechado aqui. Aí o vento ele tá batendo aqui, ó. Eu tô aqui tentando só pegar o vento, ó. Vou ficar daqui de trás. Eu vou circunfarça comigo daí. O Adson. O Adson não. Eles foram acordados cedo. Tipo seis e meia da manhã. Eles foram dormir tipo cinco da manhã. A produção acordou cedo da manhã. Pra poder fazer a prova do anjo. Só que eles acordaram cedão. Mandaram muita roupa leve. Eles passaram horas esperando. Horas, horas, horas. Aí teve um sorteio. Só quatro pessoas foram fazer a prova. E aí essas quatro pessoas foram babu. Flashlone, Felipe e Patricks. A prova foi externa. Deve ter sido algo de carro. Porque eles foram pintadinho. Mas não era nada da Fiat. Porque a Fiat não patrocina ninguém. Quer dizer, não patrocina o Big Brother esse ano. Faz muitos anos que a Fiat não patrocina. E acho que faz uns dois ou três já. É por aí. Ou foi ano passado ainda tinha. Ai, não sei. Mas a Fiat tem. Esse ano não tem. Aí foi prova externa. A gente não viu o decorrer da prova. Só eu vi na edição de hoje. Porque sábado tem Bifone. E o babu voltou imunizado. Por que eu falei isso todo? Porque o babu, na prova, ele ganhou uma moto. E ele falou que deu, né? Ele ganhou uma moto. Só que ele não coisa a moto. Não pilota a moto. Então ele falou que deu uma moto pro Adson. Se ele teria o carinho de dar uma moto pro Adson. Que ele ganhou podendo vender a moto. Ele não daria o anjo. Porque dos meninos ele é o único que tá mantendo. E ontem teve aquela briga lá. Por causa da história do sono. Eu mostrei aqui no programa de ontem. Se você não viu, corre lá no episódio anterior aqui. No programa, no Coisa de Ontem. Ele ficou puto com a história de dormir. De meninos que entraram no quarto fazendo barulho. Ele ficou puto com o Felipe e companhia. E quem defendeu ele foi o Adson. Falando. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Vocês estão errados. Que não sei o que. Então tem um carinho aí por trás. Eu não duvidaria da possibilidade do Babu dar pro Adson. Mas a gente também não sabe se o Babu daria pra mais alguém que não fosse ele. Porque ele não tá carinho muito com ninguém. Entendeu? Tamo bem por aí. Tamo bem perdido na história. Aí enfim. Fizeram um sorteio. Fizeram uma prova. Passou o dia. Babu voltou anjo. Ganhou essa moto. Deu a moto pro Adson. E aí ele escolheu os monstros. O monstro. Você lembra do... Ah, eu não acho esse vídeo agora. Eu vou passar. Vou tentar achar aqui. Ai, vocês esperem enquanto eu balanço tudo. Pega aqui o iPad. Pra gente ver junto. Vocês lembram daquele vídeo que rodou muito agora a internet antes de começar o Baby Brother? Da China no Baby Brother. Eu acho que dois ou cinco. Sei lá. Vem cá. Vem. Vem. Peguei. Dela batendo prato porque votaram nela. Ela foi batendo prato pra nela, né? Fazendo cica panela. Porque tinham votado nela e tal. Então, o monstro é esse. As meninas, toda vez que tocam o bagulho lá, elas têm que ficar batendo prato na casa. Imagina isso de madrugada. Vai ser maravilhoso. É... Tem que ficar batendo prato. E aí eu vou... Vamos mostrar pra vocês como é que era. China. Prato. Prato. É... Aí eu vou mostrar. Baby Brother Brasil 2, tá? Vamos ver. Aí o monstro é isso. Elas têm que ficar batendo prato. Isso de madrugada vai dar onda. Um... Um... Um revertério. Deles... Olha... Vai virar tudo contra o Babu. Caralho, Babu. Porque você... Se bem que o monstro era obrigatório. Se ele desse pra qualquer pessoa, ia dar nisso. Não tem como correr. Mas aí vamos ver esse vídeo da China. Eu vou ver se eu acho também um dela. Ah, tem aqui. Elas foram... Bater prato hoje também. Depois que foram... Eu não falei quem foram, né? Foi a Marcela e a Mari. Elas duas foram indicadas ao monstro. O jovem não fala. Entenda. O jovem não fala. Fala coisas pela metade. Entendo o caso. Nossa, achei um vídeo em 4K, gente. De qualidade. Imagem 1080p. Tá? Imagem HD. Conheça. A imagem de mais qualidade da história desse programa. Ai, meu Deus do céu. Só eu e os meus ouvidos mesmo. Sei nem se tem áudio porque não tá rolando. Deixa eu ver aqui se aparece pra vocês verem. Ah, enfim. Enfim, esse é o... Enquanto eu falo, enquanto eu mexo, esse é o monstro. Marcela e Mari estão nesse monstro. Esse menino dele. É, foda-se. Aí, ó. Não sou ele. Só foi falado de errado. Queria agradecer aos envolvidos, né? Só não veio o áudio que eu tava esperando. Mas é isso aí. Esse trecho aí. Ela vai batendo prato na casa. Deixa eu ver se tem outras imagens. Imagem muito boa que eu achei da internet, né? Qualidade, alta qualidade. Ela vai andando assim na casa, batendo pratinho. E... Ai, cara. É uma comédia. É uma comédia. Um dos monstros mais legais. Monstros não, né? Uma das coisas... Das cenas clássicas. Passou no Big Data, né? Que é aquela coisa que passou no Globoplay. Passou no Big Data. Passou no... Toda hora eles lembram disso. Agora o monstro fizeram em homenagem a isso. Mais tarde eles vão reprisar essa imagem no programa. Porque é clássica. Antológica, antológica, antológica. Essa imagem aí do Big Brother. Aí, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu cheguei a baixar. Delas indo lá infernizar o juízo do Babu. Por causa disso. Muito engraçado, né? Ai, tu não deu o monstro? Agora aguenta. Aí, tá aqui, ó. Vamos ver ela... Ela perturbando o juízo do Babu com esses pratinhos. Aqui nesta gloriosa imagem. Aperta aqui, Catinha. Aperta aqui. Olha só. Aperta aqui. E aí? Que monstro... Gente, eu não sabia que o vídeo tava tão alto. Eu vi no celular, só que o vídeo tava baixo. Né? Porque o celular tava baixo. Eu não sabia. Desculpa, ensurdeci a senhora que tá aí na sua casa. O senhor que tá vendo aí no seu smartphone. Desculpa, eu não sabia. Nossa, mas que misericórdia. As pessoas devem se importar. Ver aquela casa faz um eco. Misericórdia, Deus que me livre. Nossa, 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 nossa. Aí, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Elas... Mari e Bianca, tá? Desculpa, eu falei merda. Eu falei Mari e Marcela. Mari e Bianca são os monstros. Tá? Vale destacar. Esses foram os últimos acontecimentos, assim. Não sei se teve algo de além. Mas a gente vai partir agora pro nosso plantão 24 horas do Queridômetro. Né? Vamos ver quais foram os destaques do Queridômetro de... De nada. Não fizeram o Queridômetro. Não saiu o Queridômetro. Eu vim todo empolgado, porque eu faço programa todo dia à noite. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eu faço programa todo dia à noite, o Queridômetro já cansou de sair. O de hoje não saiu. Não sei se chegaram a fazer Raio-X hoje, mas não saiu. Tô aqui, tipo, ah, próxima pauta. Queridômetro. Porra, Rede Globo. Não posso fazer nenhum programa cedo. Vai ficar pra amanhã o Queridômetro de dia 31. Gente, fazer o quê? Aqueles, né? Só mas tem uma pauta. Joga a pauta fora, tá bom? Não vamos estar tendo essa pauta. Esses foram os últimos... Vou até ver se aconteceu alguma coisa enquanto eu não tô vendo. Né? Que aí eu enrolo no meio de campo. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Os moradores da Casa de Vidro vão sair hoje. Eu falei sábado. Eu falei... Eu nem sei se eu falei quando que eles iam sair, mas vão sair hoje. No intervalo de A Mãe de Humor. Eu chamo de A Mãe de Humor, é Amor de Mãe, tá? É novela, eu brinco disso. Vai sair hoje no intervalo de Amor de Mãe. Os quatro participantes da Casa de Vidro, sábado à noite, né? Na edição. Eles entram, talvez à tarde, só pra gente TVT. Vai, fecha, fecha, fecha. Tô aqui vendo coisas que aconteceram. O Alisson teve a cara de pau de falar que a única mulher que ele queria na Casa seria a Rafa. Pra Rafa. Tem que ter muita autoestima. Como diz Marcela todo dia, eu venho aqui pra dizer agora. A autoestima do homem hétero deveria encapsular e vender. Ô, meu Deus do céu. Pra fechar, vamos aqui no Twitter, ver se tem algum último destaque. Na minha exclusiva timeline de Big Brother, mas essa hora da tarde. Agora, tipo, agora aos poucos, agora aos poucos, eles estavam somando sols. Agora a pouco eles estavam tomando sol, né? Clima tranquilo, né? Já passou prova, já passou o que era pior. Então, eles estão mais tranquilos, vamos ver aqui. iPad, eu sei a minha senha. Se você deixar eu acessar o aplicativo. Tomando sol, numa vibe mais tranquila. Hoje já passou o anjo, eles já... Talvez eles nem estivessem esperando o anjo. Não sei se chegaram a avisar pra eles, né? Que o anjo seria hoje. Acho que não, senão eles teriam dormido um pouco mais cedo. Né? Mas foram pegos lá com o anjo, a história do anjo e tal. Vamos ver aqui. O que eles estão fazendo na casa, já que é pra enrolar meio de campo. Vamos ver o que eles estão fazendo agora. Agora são 3h44. Vamos ver um trechinho do que está rolando neste momento na casa mais amada do Brasil. Mais amada. Vamos ver aqui. Olha, eles estão lá na piscina agora. São... De novo, 3h44. O jovem já falou a hora duas vezes, entendo. Estão na piscina agora. Tá aqui a imagem deles, bonitinhos. Cadê meus bonitinhos? Estão aí, ó. Estão aí na piscina. Tomando solzinho de leia. O que é a coisa mais suja que o Gé? Cadê o áudio? Tem áudio? Aí, tem áudio. Então, aí, Manu, Marcela na piscina. Fazendo de sempre, né? Uma piscininha de leve. Tudo tranquilo. Em outros cantos da casa, não sei o que está rolando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos enrolar meio de campo, aí. Vamos ver. Tem perfeito junto aqui no YouTube. Ao vivo. Agora são 3h45. Vamos ver o que eu acho aqui mais do que eles estão fazendo na internet. Estão ouvindo áudio, né, gente? Vocês vão continuar ouvindo áudio. Outros cantos da casa, não sei o que estão fazendo. Mas, assim, horário tranquilo e tal. Gente, esse foi... Chega de me rolar, né? Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o consultor para o bebê de hoje. Estou aqui verificando se tem áudio importante acontecendo na casa. Uma briga, um sexo, um sexo. Quanto mais estímulo? Fina. Quarto. Ah, nossa, estão fazendo coisas... O clima é agitadíssimo na casa, agora, no momento. A galera super agitada. Muitas coisas... Porque eles acordaram cedo, né? Então, tipo, eles estão fazendo... Estão dormindo. Não tem o que para eles fazerem. Eles acordaram 6h da manhã. Tinham ido dormir horas... Duas horas depois. Estão dormindo. Não tem nada para isso fazer. Estão dormindo na casa, para todos os lados. Deixa eu ver se tem algum outro cômodo. Em que eles estejam fazendo algo. Ahn... Gente, porra nenhuma. Estão dormindo. Hora de ficar cansado. Já temos líder. Guilherme é líder. Nossa, a tampinha da panela. Olha ali, gente. A tampa da panela que elas duas ficam batendo. Fica pendurada nelas. É bom que elas não têm nem que catar. Aqui, ó. Olha a imagem. Elas ficam penduradas, tá? É a... Bianca, atenção. Atenção, mas sabe lá de Deus o que rolou, né? Tem a... Gente... O que que tá rolando? Desde quando que eles têm acesso a papel dentro da casa? Vou até tirar um print. Tirei print. Tá rolando ali... É a Mari... Quem é que essa porra dessa lua? Ah, tá. Tá um pintão de tina. Só não sei quem é. Acho que é a Bianca. Isso é o quê? Remédio? Manual? Nunca tinha visto eles com papel dentro de casa. Acho que é remédio, né? Deve ser receita, orientação pra tomar. É a Mari. É a Mari. Não tinha visto eles com papel, não. Vem com essa história de papel do meu lado, não. Pelo amor de Deus, né? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Este foi o Constituto BBB desta terça-feira. Sexta-feira. Jovem não sabe o dia, entendo? Constituto BBB desta sexta-feira. 31 de janeiro. Acabou janeiro, gente. Acabou a semana. Amanhã tem... Vai pra lá e pede. Ah, não. Deixa aqui comigo. Amanhã tem Big Fone. Amanhã tem Casa de Vidro. Hoje a gente vai conhecer os participantes. Amanhã vamos conversar sobre os participantes da Casa de Vidro. Conforme eles forem anunciados. Tá vazando o som aqui, gente? Tá. E é isso. Chegou. O Globepleio tá perto aqui, Mari. É isso. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã com mais um episódio do Constituto BBB. Beijo. Até qualquer hora. Tchau. 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 Tchau.